Boa tarde, eu sou Moacir Leite, prefeito de Uruçuca, aqui no sul da Bahia. Trouxe hoje a nossa comitiva da Prefeitura para participar de uma capacitação com técnicos da Defesa Civil Nacional e quero registrar a qualidade dessa capacitação, a importância de recebermos essa capacitação porque isso faz com que o município ganhe tempo, isso faz com que a gente consiga aprovar num prazo mais curto as nossas solicitações e também nos preparar para uma necessária prestação de contas que a gente tem que respeitar a legislação, respeitar as normas e essa capacitação também nos dá orientações de como prestar contas desses recursos que com certeza o nosso município vai receber. Recursos referentes ao enfrentamento desse desastre, recursos da Defesa Civil Nacional.